Dona é um livro de Frank Herbert, lançado em 1965, que influenciou e influencia muito da ficção científica produzida desde então. E claro que a indústria audiovisual já tentou fazer filme, já tentou fazer série dessa obra, porque ela é muito famosa, muito importante, muito boa. Teve coisas que não deram certo, teve coisas que saíram, teve uma série que já saiu e teve este filme aqui do David Lynch. David Lynch que não esconde de ninguém o quanto ele desgosta desse filme e da experiência toda que foi. Durante a produção ele criou cenas extras, trouxe algumas novidades pro roteiro, no final das contas o corte dele tinha 4 horas, aliás mais de 4 horas. E que estúdio você acha que ia falar, beleza, solta aí o filme de 4 horas? Nenhum, né? Mas aí teve que ser reduzido pra duas, e aí você sente. E o Lynch ia tendo ideias do que fazer e o estúdio já cortava a saca, cortava os fundos, meio que tentava sabotar a visão dele porque não queria gastar essa grana toda. E queria fazer uma coisa bem genérica. E nessa história, principalmente de reduzir de 4 horas pra duas, o filme é todo apressado, muito expositivo, barato, sem estar incluído, tem até infográfico. Ele botou narração pra explicar coisas, botou uma introdução de um personagem explicando basicamente como é que funciona o universo. Ele não teve chance só de apresentar o universo. Então essa quantidade enorme de informação que a gente recebe, a gente recebe de forma fria, desinteressante, vazia. Sem contar que pra economizar dinheiro, eles foram alugar um estúdio no México, porque tinha um deserto lá pra eles fazerem a cena de deserto, o que era interessante, e os custos eram menores. Principalmente porque a moeda era muito mais desvalorizada na época. O problema é que com esse precinho horroroso também veio uma estrutura horrorosa. Tinha uma rede de telefones horrível, que era difícil você ligar pros Estados Unidos pra conversar alguma coisa sobre o filme. A rede elétrica dava pau toda hora. Muita gente que trabalhou lá ficou doente e tinha até infestação de barata. E mesmo com todas essas reduções no orçamento, foi um fracasso de bilheteria. Chegou a render coisa de 10 milhões de dólares a menos do que custou pra ser feito. Resultado de um estúdio que fez de tudo pra lançar um filme genérico de ação de ficção científica. E acabou diluindo tudo que era interessante nas mensagens da história da obra original nesse filme, que é muito entediante e muito apressado. E olha que o elenco do filme era bom, viu? Tinha o Patrick Stewart, o Max von Sydow, a Shenyang, o Brad Dourif. Tinha até o Sting, muito nome de peso aqui, que tentou tirar leite de pedra, assim, saca? Mas você não se conecta com ninguém. É difícil você conseguir entregar uma interpretação marcante com um material que não dá tempo dos seus personagens serem minimamente desenvolvidos com um arco narrativo mínimo pra você acompanhar um crescimento. Tem ainda o protagonista, o Kyle MacLachan, fazendo portraits e ele... Eu gosto desse ator, mas ele tá muito em sorso aqui. Pelo menos o filme tem umas coisas que visualmente são interessantes. Pelo design de criaturas, o próprio Verne aqui, alguns cenários, você vê que era alguém que tentava pensar fora da caixa, tentava usar uma criatividade, coisa do lente. Você tinha um contraste interessante do deserto aqui do planeta Harkis com toda aquela tecnologia agressiva do Sarkonnen. E os figurinos davam uma atmosfera meio surreal, coisa que o lente gosta muito. Sem das contas, esse Duna aqui até tem seus méritos, mas é um fracasso como adaptação de uma obra tão importante, tão relevante pra ficção científica. É importante também pra própria cultura pop. Quem sabe uma futura adaptação com um cineasta talentoso, sem tanta interferência do estúdio, resulte numa obra realmente marcante.